Foi nesta casa de shows em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo, que a polícia encontrou Lucas Oliveira Nascimento, de 22 anos. Ele era procurado e, segundo a polícia, reagiu durante uma abordagem. Ele estava nesse carro quando saía do local e acabou atingido por três tiros. O procurado foi trazido para o Hospital Geral da cidade e passou por cirurgia. Lucas tinha mandado de prisão expedido desde o início de março. Ele é suspeito de participar da morte do secretário de Segurança Pública de São José dos Pinhais, no estado do Paraná, Ricardo Tadeu Cux, de 44 anos, durante uma tentativa de roubo. O caso aconteceu no último dia 6 de março. Ricardo estava em São Paulo para renovar o visto de viagem e foi abordado em sua moto, próximo a Marginal Pinheiros, zona sul de São Paulo. Dois homens em outra moto anunciaram o roubo. Ele levou quatro tiros, foi levado para o hospital e morreu. Desde então, a polícia vem procurando pelos suspeitos. A moto do secretário, uma BMW 1.200 cilindradas, não foi levada, mas a arma dele sim. Até na segunda polícia, os dois homens acusados de roubar e matar o secretário já haviam sido identificados e estavam com o mandado de prisão decretado. Um continua foragido e, ainda segundo os investigadores, é ele quem está com a arma do secretário. No local, não havia câmeras de segurança, mas a polícia conseguiu identificar os dois criminosos em seguida. No entanto, ainda falta um. Foi nesta casa de shows em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo, que a polícia encontrou Lucas Oliveira Nascimento, de 22 anos. Ele era procurado e, segundo a polícia, reagiu durante uma abordagem. Ele estava nesse carro quando saía do local e acabou atingido por três tiros. O procurado foi trazido para o Hospital Geral da cidade e passou por cirurgia. Lucas tinha mandado de prisão expedido desde o início de março. Ele é suspeito de participar da morte do secretário de Segurança Pública de São José dos Pinhais, no estado do Paraná, Ricardo Tadeu Cux, de 44 anos, durante uma tentativa de roubo. O caso aconteceu no último dia 6 de março. Ricardo estava em São Paulo para renovar o visto de viagem e foi abordado em sua moto, próximo a Marginal Pinheiros, zona sul de São Paulo. Dois homens em outra moto anunciaram o roubo. Ele levou quatro tiros, foi levado para o hospital e morreu. Desde então, a polícia vem procurando pelos suspeitos. A moto do secretário, uma BMW 1.200 cilindradas, não foi levada, mas a arma dele sim. Até na segunda polícia, os dois homens acusados de roubar e matar o secretário já haviam sido identificados e estavam com o mandado de prisão decretado. Um continua foragido e, ainda segundo os investigadores, é ele quem está com a arma do secretário. No local, não havia câmeras de segurança, mas a polícia conseguiu identificar os dois criminosos em seguida. No entanto, ainda falta um.